MÚSICA MÚSICA Eu sou um prisioneiro, eu foro em tempo, eu não megano, eu não megano, eu não difendo, eu não tenho paz. Eu sou um prisioneiro, eu não tenho paz, eu não tenho paz. E a onda vai no sol, in sol, in sol E o dia de vida, com mente e com vida E o dia de poder, onde fome o marco Tomemos insieme, de uma essência que resta Que possa dar o que seja, a diversidade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL